olá galerinha inscritos no meu canal que deus abençoe a todos abundantemente é não se esqueça de se inscrever no canal curte comenta compartilhe esse vídeo para que podemos ajudar outros amigos outros robistas a desenvolver esse hobby então sem mais enrolação vamos para o vídeo é um vídeo rápido é um vídeo só para mostrar para vocês aqui como é que estão o aqueles alevinos vídeos que a gente reproduziu naquele vídeo que a gente ensinou a como reproduzir beta fazer a produção de beta vamos dar uma olhada tá gente vamos olhar e aqui gente como vocês podem ver aqui ó ó o tamanho do garoto 15 dias de nascido gente 15 dias de nascido e vocês podem flagrar aqui já tá no tamanho legal para 15 dias de nascido estão se alimentando do por enquanto do paramércio que é um aquário natural com certeza que tem muito confusório e dos cistos da artêmia que sobra das outras ninhadas que eu tirei então isso aqui é o resultado daquele daquela ninhada que eu tirei naquele no vídeo de como ensino como fazer a produção de beta e é isso aí gente não desista tá bem não desiste que vocês vão conseguir realizar seus sonhos aí principalmente realizar o sonho de reproduzir beta ok se inscreva no canal curta comenta compartilha e nos ajuda a fazer esse canal crescer ok que deus abençoe abundantemente